Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Se sim, deixa o seu like, se não, né? Espero que até o final desse vídeo você deixe o seu like. Eu vou fazer um cabelo maluco no meu filho. Então, primeiro passo, eu vou usar uma tinta guache vermelha e vou começar a fazer lista. O ideal é que o cabelo da criança esteja grande, pra que possa ficar bem legal. Eu fiz um espinho de vermelho e assim eu vou vir com o glitter prata. Com o glitter prata. Fazendo em volta. Então, galera. Eu vou vir com mais um. Chacoalho, já chacoalhadinha, porque tá saindo essa espuma. E eu vou vir com o glitter, como ele é piazinha, eu vou vir com o glitter azul. Dou uma chacoalhadinha e... E... E aí sim, galera. Um cabelo maluco bem simples e brilhoso. Olha aqui, Gabriel. Isso. Olha, gente. Eu mudei de ideia, né? Aí eu passei o pente e, ó, ficou um cabelo colorido e bonito. Esse é a nova moda, cabelo maluco. Então, a tinta guache vermelha, o glitter azul, o glitter prata e o glitter roxo. Ficou assim. O cabelo bem bonito. Então, deixa seu like agora. Tchau! Isso não é complicado.